A Bíblia diz, o nosso desejo, o nosso desejo, o resto é que judeia, quem temia o Senhor, se renova a cada dia. O nosso desejo, olha, o resto é que judeia, quem temia o Senhor, se renova a cada dia. O mundo está doente, os homens não se entendem mais, fazem guerras uns aos outros, sempre domina a paz. O nosso desejo, olha, o resto é que judeia, quem temia o Senhor, se renova a cada dia. O nosso desejo, olha, o resto é que judeia, quem temia o Senhor, se renova a cada dia. O nosso desejo, olha, o resto é que judeia, quem temia o Senhor, se renova a cada dia. O nosso desejo, olha, o resto é que judeia, quem temia o Senhor, se renova a cada dia.